E a Prefeitura de Belo Horizonte ampliou a vacinação contra a dengue. A vacina vai ser aplicada agora em crianças e adolescentes com idade entre 10 e 14 anos, que totaliza ainda, segundo a Prefeitura, cerca de 120 mil pessoas. As vacinas estão disponíveis nos 152 centros de saúde da capital, de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã até as 5 da tarde. E a lista com o endereço dos postos está no site lá da Prefeitura, que é o pbh.gov.br.